Música Pessoal, estou de volta aqui no berçário Escola Infantil Vila Amor. E a Fabiana vai contar um pouquinho pra gente do que vai rolar aqui hoje, né Fá? Tudo bem? Tudo bem, Karina e você? Tudo bem, tudo joia. O que vamos ter hoje? Então, Karina, hoje nós teremos duas atividades bem especiais. Nossa terapeuta ocupacional está conosco hoje. Então, ela vai falar um pouquinho pra vocês as duas atividades pras diferentes faixas etárias que ela vai realizar. Então, conta um pouquinho pra gente o que é que você vai realizar com as crianças hoje. Boa tarde, tudo bem? Nós vamos estar fazendo uma estimulação sensorial com gelatina pras mãos e macarrão nos pés das crianças. Máximo! E também uma atividade psicomotora pros mais maiorzinhos, né? Da educação infantil. Que vai trabalhar todo o aspecto motor da criança, psicomotricidade mesmo em si. Tá certo. Vamos lá então conferir. Tchau. 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 uma criança demonstra através do corpo que ela está alegre, que ela está feliz, que ela demonstra querer ou buscar alguma coisa, quando ela percorre a escola para chegar ao refeitório, tendo toda a noção do espaço que irá fazer, quando ela na frente de um papel e com um lápis colorido desenha o seu corpo e todo um espaço à sua volta, em todas essas situações, em qualquer outra que envolva o movimento, nós falamos de psicomotricidade. E a Vila Amor, respeitando todos os estágios de desenvolvimento da criança e levando em conta que cada fase traz novas experiências de movimento e possibilidades de comunicação e aprendizado, trabalha a psicomotricidade dentro do lúdico. O universo lúdico, ele contribui para esse desenvolvimento, para que ele aconteça de maneira saudável e prazeroso, porque por meio dessas atividades lúdicas, a criança organiza, constrói e reconstrói a sua compreensão de mundo, tem a possibilidade de desenvolver a sua autoimagem e compreender e aceitar a existência dos outros, estabelecendo assim as relações sociais. Ela desenvolve-se integralmente, ou seja, na área da linguagem, na área cognitiva, motora e do afetivo social. A criança precisa brincar e a Vila Amor aposta muito nisso. E o que importa nessa atividade lúdica é a ação, um movimento de fantasia e realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro. A CIDADE NO BRASIL 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 deles. Você viu, Karina, é assim mesmo. E aqui foi a primeira vez que nós fizemos, né, com o acarrão. Então, deu pra perceber que, assim, tá bem ainda, eles estão bem... Existentes. E é isso que acontece mesmo. A primeira vez é aquela negação, aquele susto, mas devagarzinho a gente vai fazendo uma vez na semana, a cada 15 dias, e a criança vai acostumando, mas tem aquelas que você coloca, ela quer ir entrar de corpo inteiro e... Mas tem essas que assusta, né? É a primeira vez, né? Você não sabe onde você tá pegando, né? Mas é assim, cada criança tem sua reação, cada um tem a sua individualidade, né? E é por isso que existe a estimulação sensorial, que vai servir pra eles como ferramenta e mentais pro resto da vida. Que legal! O máximo, Natália! Obrigada, viu? E a gente volta pra depois você mostrar mais coisas pra gente. Tá bom. Obrigada a eu. Imagina, um beijo, pessoal! Tchau! Tchau!